Uma das culturas mais importantes do mundo é o milho, pois serve de base para várias cadeias produtivas que alimentam o planeta. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor no cenário internacional, com potencial para se tornar o maior nos próximos anos. Quando pensamos na produção dessa cultura, a questão do nitrogênio é muito abordada pelos produtores, pois é uma gramínea que precisa de muito nitrogênio para se alcançar elevadas produtividades. Portanto, é necessário muito adubo nitrogenado para se produzir milho? Errado! É necessário muito nitrogênio para a produção, e existem maneiras muito mais inteligentes de se fornecer esse nutriente tão importante. Vem com a gente, que após assistir esse vídeo, você aprenderá uma forma diferente de produzir mais e melhor. É muito comum o sistema produtivo soja-milho, e é nesse contexto que iremos conversar. Estudos mostram que a cada uma saca de soja produzida, deixamos cerca de 0,7 kg de nitrogênio no sistema. Portanto, quanto mais soja produzirmos, maior será a quantidade do nutriente deixado no solo para a cultura subsequente, no caso o milho. Para se atingir elevadas produtividades de soja e deixar o máximo de nutriente no sistema, é fundamental capricharmos na fixação biológica do nitrogênio. A fixação biológica do nitrogênio é um processo magnífico, onde bactérias transformam o nitrogênio atmosférico em nitrogênio assimilável na planta. Essa prática, essa tecnologia, viabiliza a produção de soja no Brasil. Vou contar para vocês a interessante história do João. João é um grande produtor rural, que utiliza de forma inteligente o manejo agroecológico em sua propriedade. No manejo da cultura da soja, ele fez a co-inoculação, bradirisóbio mais exosperilo, aplicando elevadas doses de inoculantes de qualidade, via suco de semeadura. Depois, nosso amigo produtor fez a aplicação de cobalto e molibdênio, via semente e via folha, para otimização do processo de FBN. João cuidou para fornecer uma nutrição adequada para a cultura da soja ao longo do ciclo. Fazendo tudo isso, ele conseguiu uma produtividade de 80 sacos por hectare de soja. Portanto, levando em consideração o que a cultura da soja deixa no solo, já temos aproximadamente 55 quilos de nitrogênio no sistema. Na implementação da cultura do milho, João utilizou azusperilo via semente e via folha. João sempre utiliza produtos de qualidade, buscando empresas sérias e que se provaram com o tempo. Segundo a Embrapa, o azusperilo pode fornecer, em média, 25 quilos de nitrogênio ao longo do ciclo. Somado ao nitrogênio deixado pela soja, já temos 80 quilos de nitrogênio no sistema. Aliado a tudo isso, nosso amigo aplicou um excelente composto orgânico, fabricado em sua propriedade, utilizando a cama de frango do seu aviário, entre outros resíduos, e submeteu esses materiais a um processo rigoroso e científico de compostagem. Após finalizar o processo de compostagem, João fez uma análise do seu composto e constatou que tinha 2% de nitrogênio. João aplicou 6 toneladas do seu composto por hectare, portanto, colocou mais 120 quilos de nitrogênio no sistema. Somado ao nitrogênio da soja e a aplicação de azusperilo, chegamos a um total de 200 quilos de N por hectare. Isso tudo sem levar em consideração o teor de matéria orgânica do solo, sendo que solos com maiores teor de matéria orgânica liberam mais nitrogênio no sistema. Porém, isso é um assunto para outro vídeo. A literatura nos diz que a cultura do milho extrai, em média, 1,3 quilos de N por saco produzido. Olha só que interessante. Vamos fazer uma conta. Somando o que a cultura da soja deixou no sistema, o que o azusperilo forneceu e o que tem de nitrogênio no composto, João forneceu 200 quilos de nitrogênio para o sistema, o que possibilita a ele produzir mais de 150 sacos de milho por hectare, com um excelente retorno sobre o investimento. Com essa nova forma de pensar, João conseguiu deixar de utilizar adubos nitrogenados, que são caros, têm baixa eficiência e trazem vários impactos negativos para o meio ambiente. E focando em tecnologias orgânicas e biológicas, nosso amigo produtor tornou o seu negócio mais rentável, eficiente e sustentável. João é um produtor rural que preza pela sua liberdade. Assim como ele, já existem muitos outros produtores rurais ganhando mais dinheiro e preservando a natureza, utilizando um manejo agroecológico não restritivo em grandes propriedades. Gostou do conteúdo? Compartilhe com seus amigos, ative o sininho e nos acompanhe. Vamos produzir mais e preservar mais!